boa tarde aí galera de novo por cá fazer um vídeo hoje falando sobre o tacógrafo diz esse tacógrafo que não é com disco é com fita né então mostrar que todas as funcionalidades dele sendo aqui daí tem marcador da velocidade né em cima a data hora quilometragem total do caminhão né e aqui a identificação do motorista aí ele pode colocar qualquer número aí pode colocar 0 0 0 0 1 como qualquer número né e daí tem as funções né tô apertando no botão aqui ele mostra distância das últimas 24 horas ó de 230 quilômetros desde a das 4 e 10 de ontem de tarde das 4 e 10 de agora e tu começa a mexer aqui ó por exemplo primeira função iniciar viagem selecionar motorista e tá perto ok vai aparecer os motoristas cadastrado aqui né no caso só tem eu que só eu dirijo esse caminhão aqui aperto ok para ele iniciar começar a contar as horas dirigidas por esse motorista no caso né e tu volta ele tem contadores os tempos de direção que ele mostra aqui ó quanto quanto tempo ficou parado quanto tempo ficou andando um monte de coisa e que daí tudo fica registrado depois né na fita que vai imprimir a aplicação do veículo se ele vai ser ônibus ou caminhão no transporte de passageiro não é caminhão que eu tô aqui erros não há registro não tem nenhum erro ativo volta impressão na fita últimas 24 horas da época imprimir a fita quase o caso algum guarda polícia te para né vou fazer depois daí para mostrar aqui tu pode gravar os discos num pendrive gravar os dados no pendrive né alto abre aqui tem a portinha usb aqui dentro coloca o pendrive aqui dentro pode colocar o pendrive aqui grava ali dentro a distância que procureu velocidade que nem o disco que nem a fita né o disco tacógrafo últimos 10 erros 10 10 x 10 erros né informações do veículo aí tem a placa cadastra a placa chassi isso daqui eu não sei o que é número tacógrafo data instalação provavelmente dá para mudar não talvez vem de fábrica não sei como é que a formação dos motoristas dentro com a cadastra teu código e coloca o número da tua habilitação colocar o número da habilitação também sim registro sobre velocidade e é velocidade que tu configura ali limite de velocidade né leitura de dados cliente não sei bem certo que que é essa função aí mas provavelmente tem que colocar usb também modo oficina que é pra quando tu vai fazer manutenção de manutenções e coisa né no tacógrafo data e sobre velocidade configurada 150 km por hora é óbvio que o caminhão não vai pegar isso aí né original pelo menos não mas pode baixar essa sobre velocidade também horário de verão agora não tem mais horário de verão né mas também pode pode colocar situação de alarme sonoro para avisos de direção se acho que é o quando tu atingiu o limite de horas tu pode dirigir ele ele dá uma pita uma coisa fuso horário horário de brasília não precisa nem mexer nisso aqui idioma português ou inglês deixa sempre português né aqui pra tu ajustar a hora daí como tu pode fazer isso nos outros tacógrafos também né nos que são de disco e aqui tu remove o motorista né tu entra aqui aí tu seleciona aqui vai em ok pra remover né o motorista caso tu for parar e dirigir esse caminhão aí tu entra ali e aqui tu finaliza a viagem né se por acaso tu vai dar pernoite coisa ou chegou no chegou no destino vai ali dá ok ele vai finalizar a viagem né e acabou aqui vamos voltar daí lá pra imprimir a fita aí chegar chegar informações últimos 10 anos gravar aqui aí pra imprimir a fita aperto ok e ele vai começar a imprimir vai sair por aqui daí a fita começar a impressão aí isso é só caso policial mandato imprimir né e aí no caso em vez de tirar o tacógrafo disco né só imprimir aí a fita demora um pouquinho demora uns 30 segundinho por aí até ele fazer tudo e aí terminar de imprimir lembrando que a para mexer nas configurações do tacógrafo tem que estar com a chave ligada né a chave ligada senão não esses botão aqui não não funcionam daí é a fase aqui aguardando para fazer o carregamento de novo né a boa do dia fazendo esse videozinho rapidão aí pra galera que tem alguma dúvida sobre o tacógrafo com fita né tá quase pronto tá terminando já ó e daí tu só rasga ali na na ponta aí né e pronto e daí aqui pra tu tirar a fita pra perto aqui ó daí ali vai ter o rolinho de fita ali dentro tu só impura de volta aí isso não tem muito erro e daí deixa eu mostrar aqui como é que como é que funciona daí ele mostra ele mostra aqui em cima tudo os dados quando foi o quando foi imprimido e a distância percorrida no trajeto né deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver acessar saco saco daqui ó tem mostra embaixo as horas ó 17, 18, 19 horas o caminhão tava parado começou mesmo a andar o caminhão hoje de manhã a as 6 horas ó foi arrancado o caminhão tem mais ou menos que nem o disco né quando tu vai colocar um disco e também faz os risquinhos e tudo né mostra a velocidade que tu andou daí e daí aqui embaixo tem mais umas coisinha dá até a hora da impressão velocidade máxima 150 mas não essa é a velocidade que tá programada na sobre velocidade né e e aqui embaixo assinatura aí quando o guarda for te parar tu tem que pedir pra ele assinar né isso aí a prova que o guarda mesmo te parou né por acaso algum outro te para já tá galera era isso daí vídeozão aí ficou até um pouco comprido mas pra mostrar daí mesmo como é que funciona com o tacógrafo de fita né um pouquinho diferente do de disco gostou hein então deixa o like aí quem não é inscrito se inscreve outro dia tamo fazendo aí outro vídeo mostrando mais alguma coisinha aí tá bom? falou galera tudo de bom tchau tchau